Música Ele está aberto o Silveira Abre o Silveira e o Maranhão Silveira Música 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 Muito bom! Considerado um dos maiores artistas do Brasil. Ele é sensacional. E agora, mais ofício, o passo a rogar, 5 aos 8. Ele é sensacional. E agora, mais ofício, o passo a rogar, 5 aos 8. E agora, mais ofício, o passo a rogar, 5 aos 8. Para finalizar sua apresentação, em baixo do lugar, 3 faixas de fogo. Nas paulas, o ritmo da música. Vai nas paulinhas. Nas paulas, o ritmo da música. Nas paulas, o ritmo da música. Nas paulas, o ritmo da música. A 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